Centrais sindicais se reuniram hoje para debater o desemprego no país e as saídas para contornar a situação. Apesar de estabilizado em 11,11%, a taxa de pessoas desempregadas atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Veja na reportagem de Daiane Ponte. No Encontro Emprego e Desenvolvimento, que reuniu centrais sindicais e movimentos sociais em São Paulo, foram apresentadas propostas para frear o aumento do desemprego no país. Nós vamos retomar os investimentos públicos, que é a primeira coisa. Nós temos mais de 8 mil obras paradas no Brasil. Se a gente tiver um recurso para retomar essas obras, isso vai gerar emprego. A construção civil dá muito emprego. O setor da construção civil, quando ele é reativado, o país começa a construir estradas, aeroportos, portos. Rapidamente o emprego retoma. Uma das propostas sugeridas pelas centrais é a manutenção da qualidade dos empregos. Em meio à crise que o país enfrenta desde 2014, cresceu a oferta de vagas de trabalho informal. O governo precisa encontrar a rota do desenvolvimento para que a gente, de fato, possa retomar a produção industrial e assim fazer valer a importância de criar uma cadeia produtiva que possibilite empregos de qualidade. Não é correto afirmarmos que quem está de maneira informal, precarizada, tem um emprego. Para alguns chega ao cúmulo de chamarem de empreendedores, mas no final das contas é um emprego extremamente precarizado. O encontro também recebeu a secretária de Relações Internacionais da CUT no Chile e um representante de uma central sindical argentina para contar como o neoliberalismo foi decisivo para a deterioração econômica dos seus países. É uma porcentagem muito importante, 40% abaixo da linha de pobreza. Isso são mais ou menos 20 milhões de pessoas na Argentina e quase 10% está abaixo da linha de indigência, que são pessoas que não podem comer todos os dias, não podem alimentar suas famílias. O que se está vivendo no Chile, esta rebelião popular, este despertar dos chilenos, tem a ver justamente com esse modelo de desenvolvimento neoliberal que entra em crise e o povo, os trabalhadores, os jovens, as mulheres e os indígenas foram às ruas para demonstrar que esse modelo nos gerou pobreza, miséria e um abismo enorme na distribuição da riqueza entre ricos e pobres. Além das propostas para a geração e proteção do emprego, que serão levadas para debate na Câmara dos Deputados em Brasília, no encontro também foi definida uma jornada nacional unificada de luta. Muito importante a gente encontrar uma narrativa, é importante a gente elevar o nível de organização popular, de politização e de esclarecimento para a classe trabalhadora sobre o nosso futuro do país. Essa jornada vai depender, é lógico, das nossas mobilizações, das portas em fábrica, de empresa e na periferia, trazer a população a essa jornada que com certeza vai ter um apoio muito grande da população em geral. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.